RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos conversar sobre as fases e os movimentos da Lua e também relacionar esses movimentos e essas fases com alguns fenômenos que observamos aqui da Terra, como, por exemplo, a superlua. Provavelmente, você já sabe que todo o ciclo lunar e as fases da Lua ocorrem devido à rotação e a translação da Lua ao redor da Terra, não é? E pelo fato desses movimentos ocorrerem simultaneamente e levarem o mesmo tempo, sempre temos a mesma face da Lua voltada para a Terra. Assim, à medida que os dias vão passando e essa face vai sendo iluminada ou deixando de ser, teremos as fases da Lua que observamos aqui da Terra. Agora que você já sabe tudo isso a respeito da Lua, é importante lembrar que a Terra também realiza um movimento de rotação. E, ao relacionar o movimento que a Terra faz com os movimentos que a Lua realiza, dependendo do dia, a Lua vai estar em uma posição diferente no céu em um determinado momento, como, por exemplo, o horário que ela vai surgir ou desaparecer na linha do horizonte. Na Lua nova, por exemplo, ela nasce por volta das 6 horas da manhã e se põe por volta das 18 horas. Na Lua quarto crescente, ela nasce por volta do meio-dia e se põe por volta da meia-noite. Na Lua cheia, ela nasce por volta das 18 horas e se põe por volta das 6 horas do dia seguinte. E na Lua quarto minguante, ela nasce por volta da meia-noite e se põe por volta do meio-dia. Isso até explica para a gente porque, em alguns dias, você consegue ver a Lua no céu durante o dia. Mas, já sabendo disso, uma coisa que eu acho que vale a pena conversar com você também é sobre o fenômeno conhecido como super-Lua. Mas o que é isso e como isso acontece? Ao longo de seu movimento de translação ao redor da Terra, temos momentos em que a Lua está mais perto e momentos em que a Lua está mais longe da Terra. Inclusive, a posição que a Lua fica mais próxima da Terra é chamada de perigil. E a posição que a Lua está mais distante da Terra é chamada de apogeu. Isso é algo muito interessante porque, quando a Lua está mais próxima da Terra, ela vai estar aparentemente maior do que os demais dias. Eu já falei aqui com você que, devido aos movimentos de rotação da Terra, a Lua pode nascer em momentos diferentes ao longo dos dias, não é? Se, em um determinado dia, temos a combinação de alguns fatores, tais como a Lua cheia e estando no perigeu, teremos o fenômeno da super-Lua. O legal é que isso é muito melhor observado quando a Lua está nascendo no horizonte, porque parece que a Lua está ainda maior. Essa ilusão acontece porque, enquanto o satélite está no horizonte, cria-se um efeito de comparação com outros objetos que estão em nossa linha de visão. Ao olhar para prédios ou árvores do redor, por exemplo, parece que a Lua está muito mais perto do que realmente está e muito maior do que realmente é. E isso é algo bem legal de se observar. Algo que é legal também aqui conversar com você é que, quando uma Lua está cheia e no perigeu, visualmente, ela é 7% maior que o normal e 15% mais brilhante. Por outro lado, quando ela está no apogeu, acontece a micro-Lua, em que ela fica 14% menor e 30% menos brilhante que a super-Lua. Outra coisa bem legal também é que, quando temos uma super-Lua junto a um eclipse lunar total, temos um fenômeno conhecido como Lua de Sangue. E isso também é um outro fenômeno bem legal de ser observado. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos até aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E aí E aí E aí